Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mel Dom Terrários e aí estou aqui para mais um vídeo, o canal, para a gente acrescentar aí algumas dicas, algumas informações sobre terrário, sobre o nosso dia a dia, sobre as experiências, que meu trabalho, vocês já me conhecem, eu sou autodidata e é um trabalho baseado nas minhas experiências. Hoje eu vou fazer um vídeo de uma manutenção desse terrário, ele é feito de resina e a cascata ainda era feita de silicone com bicarbonato. Se vocês pegarem aí os vídeos mais antigos, eu fazia a cascata de silicone, o que eu hoje já atualizei as técnicas e hoje eu prefiro fazer a cachoeira de resina, por ela não ter esse problema que dá manutenção. Se você for olhar, a cascata está um pouquinho amareladinha, ela está esfarelando, eu vou mostrar para vocês como ela sai todinha, então ela não fica uma coisa tão bonita. E a resina, ela fica por mais tempo e mais bonitinha. Então eu vou mostrar aqui alguns detalhes. Ele tem, gente, outro detalhe, tem um ano que eu não abro esse terrário, tá? Até a mangueirinha dele, ó, está sujinha, está vendo? Olha a corzinha da mangueira. Tá? Ó, aqui a gente vai botar para lavar, tá bom? Botar de molho, aguinha, sabão e um pouquinho de cloro ou água sanitária. Cada lugar aí tem um nome para ela, né? Em São Paulo é, deixa eu lembrar, tem um nome aí, é o nome da marca, eles chamam pelo esse nome, esqueci agora. Aqui no Rio é cloro ou água sanitária, tá bom? E aí, olha, deixa eu mostrar como ele está. Tá vendo? Tá com os musguinhos, ele está bem molhado, nunca precisou de colocar água, tá bom? Olha, ele está com algumas partezinhas mais feias, umas mais bonitinhas, precisando sim de manutenção, tá? Outra coisa, né, que eu indico aí para vocês quando forem fazer um terrário e forem vender, comercializar esse terrário. Pedi para não abrir o terrário, tá? Você viu aqui, ele tem mais de um ano esse terrário e nunca foi necessário abrir, tá vendo? Vou abrir agora só para mim trocar essa água, vou fazer uma troca aqui dos musgos, tá? Eu coloquei, ó, tá vendo? Tem musgo rasteiro, que aqui eu já usava a técnica de musguinho embaixo, olha, tá vendo? Uma camadinha boa. E aí eu vou retirar todo esse material, tá? Vou dar aquele banho, o máximo que eu puder recuperar. Eu vou recuperar, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que eu faço, tá? Ó, vou tirar aqui o máximo de material. Deixa eu pegar uma vasilhinha, que é onde eu vou dar um banhozinho nele, tá? O que é necessário, toma banho. Ó, aqui só tem um musgo fofão, o rasteiro, ó, o pinheirinho, com acho que só esses três tipos, tá? Ó, pouquíssimo, tá? Pouquíssimo musgo. E a gente vai fazer uma limpeza nele, ó, vou retirar toda a cascata, tá vendo? De silicone, ó, passar inteirinha, que era o plástico filme, lembra? E a... E o nosso... Eu vou tirar a miniatura. Então... E aí E aí E aí E aí E aí Ele tá saudável, tá? Não tem necessidade, olha, mesmo que ele tenha, tá vendo? Esses musgos, tá? Eu não instituí, vou deixar. Eu não vou limpar. 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 Musgo seco, tá? E o carvão triturado. Vai colocar água, vai colocar água até fazer esse pontinho aqui, gente. Pontinho de equipe. Eu não vou limpar. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E conseguir viajar e chegar em qualquer lugar da sua imaginação, tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho